Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos falar da cantora de brega, Traiara Andresa. Ela acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um pronunciamento logo após ser expulsa do palco por não mandar alô para um prefeito. Esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais e eu resolvi debater esse assunto aqui com vocês. Pois é rapaziada, esse caso aconteceu na cidade de Traculhaém, na zona da mata de Pernambuco. Ela estava cantando ali do nada, ela acabou meio que sendo expulsa do palco logo após não querer. Ela disse que mandou ali alguns alôs para o prefeito, porém ele queria demais dar conta. Enfim, eu vou mostrar para vocês logo esse momento para posteriormente eu mostrar o pronunciamento da cantora. A gente ainda tinha muita, muita música aí pela frente para tocar para vocês. O show é uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. Mas eu fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura pediu para a gente encerrar o show. Para que eu saiba, eu fui contratada para cantar. Não para ficar mandando alô. Aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque não estava mandando alô e pediu para encerrar o show. Daí eu perguntei o que era para explicar para vocês, que já que vocês vieram aqui para me ver, eu devo essa satisfação a vocês, né? Infelizmente eu estou indo agora porque ele pediu para eu sair do palco. Aí, ó, gente, eu não tive nada a ver, viu? O meu horário não acabou ainda, tá certo? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o momento ali, ela desabafando. E agora eu vou mostrar para vocês a hora da confusão que aconteceu ali de trás do palco e tudo mais. E vou deixar o pronunciamento para vocês darem um observado. E vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vejam. E aí E aí Gente, estou saindo agora daqui de Tracunhaém, né? Vim fazer um show aqui. Primeiro que eu cheguei aqui no meu horário, né? Cheguei aqui no meu horário. Aí fui informada que a outra banda ainda ia tocar porque teve um problema do som deles que eu não tinha nada a ver, né? Tá, tudo bem. Fiquei mais de uma hora aqui esperando para tocar. Mais de uma hora esperando para tocar. Quando eu estou lá fazendo o meu show, vira e mexe o povo vinha me dar o celular para eu ficar lendo o pessoal da minha produção, que era para mandar alô para o prefeito. Beleza, não botaram um papel no palco para eu ler o nome do prefeito, nem nada. Aí me deram, sei lá, duas vezes. As duas vezes que me deram eu li, que eu não vou adivinhar o nome do prefeito. Aí foi, o prefeito não gostou porque eu não estava falando o nome dele durante o show, né? Porque eu nunca vi isso. Ou a pessoa canta ou fica mandando alô para o prefeito. Até quando vão me pedir vídeo, tem que mandar alô para o prefeito. Aí eu mando alô para o prefeito no vídeo, mando alô no show. Todo show eu mando alô para o prefeito, né, gente? Nunca tive problema nenhum. Quando foi hoje, o prefeito... Da segunda vez que deram o celular para eu falar o nome, eu falei. Daqui a pouco chegaram para mim a minha produção que o prefeito mandou me tirar do palco, me tirar do palco, encerrar o meu show. No meio do show, no meio do show, mandou encerrar o meu show porque eu não estava mandando alô para ele. Entendeu? Aí fui, perguntei o porquê, me disseram. Eu passei para o meu público porque eu não vou sair do show, do palco, sem me explicar para ninguém, não. Entendeu? Não quiseram me liberar para o camarim, não quiseram nada, um inferno. Aí vieram, foram para cima dos meus músicos para bater nos meus músicos. Toraram a credencial dos meninos, foram para cima. A polícia teve que vir. Entendeu? Botaram spray de pimenta. A polícia não. O pessoal deles lá botaram spray de pimenta. Todo mundo tossindo. Capaz do povo passar mal. Um inferno xingando, falando um monte de merda. Entendeu? Eu não sou vadia, não. Eu saio de casa para trabalhar. Entendeu? Eu não estou saindo de casa para levar desaforo de porra de prefeito, não. Se você quer alô, meu amor, contratou a pessoa para fazer... Tive que sair sem tirar foto com ninguém. Entendeu? Porque encheram lá de spray de pimenta. Ficaram me tirando de lá. Na rua estava impossível de atender o povo. Porque o show era público. E agora eu estou indo embora para o outro show. Entendeu? Uma palhaçada. Uma falta de... Respeito comigo, com o artista. Com meus músicos. Com meus fãs. Uma falta de respeito. Viva esse prefeito aí de tracunhaém. Do caralho que seja. Ah, gente. Eu esqueci de falar para vocês. Essa confusão todinha. Depois que eu saí do palco. Eles foram lá para trás. Queriam dar em mim. Eles queriam dar em mim. Foram para cima de mim. Aí os meninos foram para cima deles. Para impedir. Eles bateram nos meninos. Bateu nos meus dois volts. Turou a credencial de Jorge. Na era levou um murro nas costas também. Não foi amiga. Queriam dar em mim. Como foi o nome do... Como é o... Aquele de verde lá. Aquele palhaço. Secretário de cultura. Aqui de cultura não tem nada. Não é, meu amor? Porque nem educação tem que querer bater em mulher. Né? Eu queria que ele encostasse no dedo em mim. Que ele triscasse o dedo em mim. Só isso. Era o meu sonho. Ele e aquele outro palhaço lá de cinza. Que eu não sei nem o que é que aquele inferno saiu. De que cão. De que buraco saiu aquele cão. Eu só queria que eles viessem dar em mim. Era para vocês terem deixado ele dar em mim. Porque eu queria que ele desse em mim. Porque aquilo ali ia ficar pequeno, meu filho. Porque quando os meus fãs invadissem aquele palco ali. Ia generalizar ali. É um povo que não sabe não, minha gente. Não sabe trabalhar com o público. Não sabe lidar com pessoas. Entendeu? Não sabe ser educado e pedir, não. Porque as duas vezes que esses dois palhaços pediram para mandar alô. Eu mandei. Entendeu? Só que eu não vou adivinhar. Não, meu amor. Tem uma hora de... Ah, eu vou adivinhar o nome da pessoa. Eu não sei nem o que eu comi ontem, meu amor. Nem o que eu comi ontem. Quanto mais o nome de uma pessoa que eu nunca vi na vida. É assim, ó. Pagou pelo show. Faço show maravilhoso. Dou tudo de mim no show. Atendo todos os meus fãs. Porque quem paga o meu cachê são vocês, né? Porque se não tiver público, não tem show. Né? Que eles não vão querer pagar para não ir ninguém. Para as formigas, para as muriçoca. Não vai. Né? Aí pronto. Pagou. Eu faço um show maravilhoso. Atendo os meus fãs. Um por um. Porque eles merecem. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum ultratante. Aí chega um palhaço desse. E ainda veio dizer que eu estava bêbada. Meu amor, você não sabe não, viu? Para eu ficar bêbada com um copo. Aí quando ele foi falar, ele falou assim. Essa puta. Não vai mandar a lua para o prefeito, não, é? Essa puta. E não sei o quê. Meu amor. Pelo amor de Deus. Eu melhoro. Antes eu ser puta mil vezes. Do que ser uma palhaça como você. Que agride mulher. Né? Porque a sua vontade era bater em mim ali. Eu só queria que você tivesse feito isso. Viu? Ser infeliz. Agora tá pensando. Não tenho medo não, meu amor. Tenho medo não. Viu? E outra coisa. Eu tenho que ir, gente. Eu tenho que ir, juro. Eu tenho que ir porque na hora me dá um ódio que me sobe. Ele ainda falou assim que a partir de hoje eu tava queimada em todas as prefeituras. Porque eu não ia tocar mais encanto nenhum. Alguém avisa? Pra ele? Pelo amor de Deus. Mas é fácil tu perder teu emprego. Porque tu é irresponsável. Entendeu? Não sabe se comunicar com as pessoas. Entendeu? Pelo amor de Deus. Meu amor. Olha, vai fazer uma terapia. Isso aí é problema psicológico que você deve ter. Né? Vocês sabem que eu nunca tive problema com contratante nenhum. Todas as prefeituras que eu passei até hoje. Gente, são 12 anos de carreira. 12 anos. Não são 12 dias, não. Nunca tive problema. Muito pelo contrário. Todo mundo me trata muito bem. Todos os lugares que eu fui uma vez, eu voltei. Entendeu? Porque os prefeitos me adoram. Eles levam a família. Eu conheço as filhas, a esposa. Todo mundo. Nunca tive problema. Nunca. Aí pronto. Todo mundo tá bem. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Né? A banda tá bem também. Meus meninos. Que sempre saem da minha defesa. E eu, né? Que também não sou de pedra. Que eu não quero ver ninguém batendo neles. Mas minha vontade não era... Minha vontade era... Minha vontade era que ele desse em mim. Só isso. Eu não nasci pra ter medo de homem não, viu, meu amor? Nasci pra ter medo de homem não. E outra coisa. Eu fiquei sabendo aqui que antes, quando eu cheguei no show... Aí tinha tido um problema lá que atrasou o show de todo mundo. Não foi? Que eu ia tocar de... 9 horas da noite. Fui tocar quase 10 e meia. Se não foi mais. Pronto. Fui tocar de 11 horas. Eu cheguei lá de 9 da noite. Ia dar 9 da noite. Porque eu ia tocar de 9 horas. Aí esse homem aí, esse de verde... Já tinha ido no camarim. Queria falar comigo. Ele bem tá afim de mim. Não é possível. E a raiva dele todinha é essa. Porque eu não mandei alô pra ele. Não é possível. Porque ele já queria falar comigo. Já queria ir no meu camarim e falar comigo. Pra quê? Um interesse, viu, meu amor? Né? Graças a Deus deu tudo certo. No segundo show. Já tomei meu banho. Já comi. Tô destruída. Cansada. Hoje tem mais. Mais. Né? E deixa eu falar com vocês agora. Mas calma. É impressionante como ser mulher é difícil, né, gente? Eu fico pensando assim. As pessoas querem tirar a onda. Falar o que querem, sabe? Só porque acham... Ah, é mulher. Eu posso falar o que eu quiser com ela. E não é assim. Não é assim. E tudo é mais difícil pra gente. Tudo é mais difícil pra gente. Até... Eu vou dar um exemplo assim. Besta. Mas até pra gente ir no banheiro. Né? Você vai... Às vezes eu fico... Eu me pego assim, né? No show. Indo pro show. E aí, às vezes, chega na casa de show e não tem banheiro. Né? A gente não pode simplesmente chegar, baixar a roupa e fazer xixi. Não tem como, né? É todo um processo. E aí, às vezes, a gente sai no carro procurando uma esquina escura pra poder fazer xixi, porque não tem banheiro na casa de show. E isso é um dos exemplos, assim. Sabe? Do quão é difícil ser mulher. E... As... Muitas vezes, os homens querem tirar a onda, falar o que quer, né? Chamar de tudo que eles acham que tem direito. Com palavras baixas. E é muito difícil, gente. É muito difícil. Mas, né? Graças a Deus, somos mulheres fortes, né? Eu, pelo menos, não levo desaforo pra casa, independente se for de homem ou não. Eu não saio de casa pra brincar, gente. Se fosse pra brincar, eu não ia escolher chegar uma hora dessa em casa, cansada, e ter que sair cedo. Entendeu? Não dormir quase nada. Ou de passar dias sem poder estar com os meus filhos, né? Presente. Jamais. Se eu sair da minha casa, passa por cima de tudo isso, sabe? Do meu cansaço, das minhas prioridades, que são os meus filhos. Porque eu preciso trabalhar, né? Eu não tô saindo de casa pra brincar. E ainda tem gente que vai e quer tirar a onda. Entendeu? E não é assim. Não é assim que a banda toca, não. Não é casa da mãe Joana, não, não. Viu? E uma coisa importante que eu queria falar com vocês, eu tô recebendo muitas, muitas, muitas mensagens, né? Do pessoal que mora lá em Tacunhaé. Me pedindo desculpas pelo acontecido. E, gente, vocês não têm culpa de nada. Vocês não têm que me pedir desculpa, né? Vocês foram tão vítimas quanto eu, né? Disso que aconteceu. E eu também tenho que me desculpar com vocês, infelizmente, né? De ter que sair nas pressas de lá. Como vocês sabem, colocaram spray de pimenta. Todo mundo ficou tossindo. E, enfim. Vocês não precisam me pedir desculpa. Vocês não precisam me mandar mensagens falando que estão com vergonha da cidade de vocês. Porque aconteceu aí. Porque vocês não têm nada a ver. Tá? Vocês não têm culpa de nada. De nada. De verdade. E eu sou muito grata por ter vocês. Pelo carinho de vocês. Pelo amor de vocês comigo. Meu, gente. De verdade. De verdade. Não precisam se desculpar. Tá? E tudo isso que aconteceu vai ser resolvido, né? Já estamos tomando todas as medidas cabíveis. Até porque ele me agrediu verbalmente. Verbalmente, né? Injúria, calúnia, difamação. Tudo isso é crime. Vocês sabem. Né, gente? E vamos resolver isso. Não vai ficar impune. Né? E é isso, gente. Bom dia pra vocês. Graças a Deus eu tô bem. Né? Minha equipe tá bem. Todo mundo que se meteu nessa confusão saiu em minha defesa. Né? Os meus músicos, meus funcionários saíram em minha defesa. Por isso que teve essa confusão toda. E... Eu sou grata porque eu não sou sozinha. Né? Eu sou a única mulher da banda, né? E todos eles sempre, sempre me defenderam. Eu fiquei muito chateada quando eu vi que o pessoal tava indo pra cima deles. Né? Orlando apanhou. Dora apanhou. É... Jorge apanhou nessa confusão. Jorge perdeu o elogio. Arrancaram a credencial deles. Só não bateram em mim. Porque, de fato, é... Os meninos não deixaram eles chegar perto de mim em hora nenhuma. Né? O pessoal também da polícia lá. É... Veio. Me levou até o carro. Levou meus músicos. Ficou lá o tempo inteiro com a gente. Preocupados também. Pra que nada acontecesse. E graças a Deus, gente. Como eu falei pra vocês. Tá todo mundo bem. Né? Eu não quero que vocês se desculpem por nada. Tá? E eu preciso dormir. Porque hoje eu ainda vou trabalhar mais tarde. E muito obrigada, gente. Amo vocês. Viu? Não se preocupem. Tá tudo bem. E tudo vai ser resolvido.